Vamos ver o que é que tem aqui, eu estou à espera aqui de ver Platamnale, tipo um crocodilo qualquer gigante, uma merda qualquer, uma espécie de uma merda qualquer de sitos que a gente não faça a mim, mas é uma aranha qualquer fudida, não é? Quase a ver, a gigante, acho que não, não vai haver. Deixa eu meter aqui só as legendas, que eu já sei que há malta aqui. No vídeo de hoje, eu vou te introduzir ao mundo 10 maiores animais do mundo, vocês já assistiram o vídeo sobre os 10 maiores animais do mundo, e se não tiver, devem saber. Mas o vídeo de hoje vai se concentrar nos 10 maiores animais literalmente de todo o tempo, o que significa que nós vamos incluir animais que já estão no meio, ou a baleia também, que não sei como se chama, mas é uma cena fudida. Vê os teus que já existiram. O que é fofo até, mas devem ser fudidos desses bichos. Bom, hoje estou te dando algo ainda maior do que o elefante, e não é o Mammut. Estou falando sobre o Paraceratherium, que mantém o título de ser o maior... Paraceratherium? Será que esta merda está em português de Portugal? Que eu acho que as legendas só dão em português do Brasil, não é? Pá, que se foda aí. São legendas tiradas automaticamente, portanto... Nunca ouvi falar desse nome. Não faço a mesma ideia. Parece ser tipo um Mammut. Parece ser tipo um Mammut. 3 metros altos, o que faz mais ou menos nem os girafes modernos. E elas pesada entre 33 e 44.000 lb. Isso faz-lhes quase 3 tempos mais depurado que os elevadores que temos hoje. Como os elevadores, eles não estavam uma amenha a sição de outros animais ou humanos, porque eram herbivores. Mas com um tamanho tão grande eu tenho certeza que eles eram bem intimidantes E não tinha um corpo do caralho Parece que eles foram extintos quando as terras em Central Asia começaram a transformar E se tornaram a bater contra um avião ou a bater contra uma merda dessas Eu me pergunto o que seria ver um desses no campo Mas eu tenho certeza que poderíamos encontrar eles de muito longe Número 9 O Whale Shark E aqui é um dos que vimos anteriormente nos maiores animais do mundo E um dos outros de nossas listas O Whale Shark Há sítios que dá para nadarem com baleias destas E eu por um lado adorava porque acho que é uma experiência do caralho Tipo uma conexão com a natureza tipo ridícula E ela na teoria não come pessoal Mas por outro lado é mega assustador Mexe assim uma barbatana fodida e vocês vão com o caralho É uma mosca ao lado disto Ela dá para nos engolir inteira ali Fácil Vocês tinham tomates para fazer uma cena dessas Certo Certo Na teoria nem tenho a cena que Nen tenho a cena que Nen tenho bufos Nen tenho a cena que Eles são filtrers O que significa que eles comem principalmente Plankton e pequenos peixes que se acolham Estão muito amigáveis e às vezes Podem se encontrar um peixe de ver um peixe de merda dentro da água Já fica logo todo UII Mas acho bonito Mas acho bonito o bicho Foda-se Tá de bicho Foda-se 27 metros Realmente estes peixes gigantes só comem plantas e essas merdas Sim mas ele supostamente não te vai comer Entendes homem O ponto é esse Este aqui é fudido mano Este aqui é de metriador Este aqui não dava mano Olha para aquele dente Este já parece mau Aquele dente é para relar merdas Não é para comer planta O crono-saurus O crono-saurus é fudido O crono-saurus é fudido Isso é certo O leão E quem é o rei da água Na verdade Isso é meio que um assunto debatável Vamos continuar O animal que tenho aqui Considerando que é o maior Pylosaur Que é o maior Pylosaur O crono-saurus O nome do crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus Poder ser de 10 metros de altura E pesar de 30 a 40.000 pounds O crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus O crono-saurus Mas é incrível Já temos tipo Esqueletos E cenas deste tipo De animais Ou podemos ter a certeza Que existiam Mas não era bacana Se estivessem cá hoje Número 6 Titanoboa Você pode lembrar Que o anaconda E o python Estes dois são tão pequenos Não consigo perceber A cena das cobras Para mim É um bicho mesmo Que eu Caguei nisso Não vou mesmo A bola Mesmo quando vivia Com o window E ele tinha as cobras E o caralho Certo, certo Já peguei na cobra Nunca fui muito A bola E em minúscula Mas esta merda Isto é assustador Isto é assustador É um vídeo que temos de fazer Mas é depois dos animais Que podem viver Depois da morte É maluco Uma cena de vocês Cotarem uma cobra destas Acho que não é isto Não são cobras Com cerca de 13 metros De longe O anaconda não foi tão longo Mas também foi muito amplo Para o ponto Que ela teria que Descobrir em sua porta Para quem vinha para te encontrar Na sua casa Hoje É estimado Que este grande O anaconda O anaconda O anaconda O anaconda Então não Não acredito Que você poderia ter O anaconda O anaconda Ou O anaconda 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 Este aqui já se viu As cenas do ar Qual o caralho Por essa razão Obrigado a filmes Como Jurassic Park E Jurassic World Nós sabemos um pouco Mais sobre dinosaures E outros animais Que agora estão extintos Certo Certo É um trabalho Que eles fizeram Por acaso Esses filmes Trouxeram uma beca Estes bichos Que já existiram Ao mundo moderno A malta teve mais conhecimento Sobre eles Só vai interessar a alguns Mas é sempre fixe Saber não ocupa lugar Não é assim Saber não ocupa lugar Não é assim Poder ser de 18 metros E em fato A 1.8 metros O anaconda O anaconda O anaconda O anaconda Os caminhos Que cabeça O tamanho de uma pessoa Mesmo que eles eram Tão grandes Eles não alimentavam Nenhum animais O seu anaconda O seu anaconda Seu anaconda Com os caras Que eles podiam comer Com as suas pernas As vezes é mais cheia D.J. Número 3 Argentinosaurus Número 3 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 Que eles possam O seu anaconda Que era o deano O Dinosaurus Que é chamado O reino dos soropodos O que deixe-me lembrar-te Não são dinossauros O argentinosaurus Não era nem só grande Apenas o mais longo Apenas o mais longo Apenas o mais longo Apenas do 4 224 mil Pouso Apenas as regas Ficam Psicam Sindas Sem as regas Que um coconut Que custava 5 Pouso 40 anos Que lhes faz Estava Muitos Próis para ganhar esses 200.000 lbs que precisavam ser um psoropódio saudável. É estimado que sua dieta diária precisava de 100.000 calorias, que é como comer 300 muffins em um dia. Acho que isso faz sentido para um animal tão grande. E agora é o momento para o melhor peço de hoje. A foto que tenho hoje é uma de pessoas que se juntaram ao redor de um animal muito grande, algo que parece um crocodilo. E hoje eu quero te apresentar o maior peço de um crocodilo, que é maior que um crocodilo, e é significativamente maior que quase todos os animais que você já viu. Número 2 Shastasaurus Se você gosta de reptiles e exóticos prehistóricos, você provavelmente ouviu sobre o Liopleurodon. Na verdade, nós até falamos no nosso vídeo sobre 10 animais, que eram escravos que os dinos. Algumas pessoas dizem que o Liopleurodon era o maior pecado aquático que já existia. Mas mesmo que ele era muito grande e intimidante, ele não era realmente o maior pecado. Esse título de nome é o Shastasaurus, Um animal que não era tão assustador ou perigoso, mas era definitivamente o maior pecado. Ele era cerca de 20 metros longa e pesava cerca de 80.000 lbs. É quase o maior que as galas de esperma que nós temos hoje. Mas o Shastasaurus era um pecado e tinha um pequeno pecado, que sugere que ele provavelmente fed com as coisas como um vacuão. Espirador! Era o Espirador! Número 1 O Blue Whale Sim É certo, novamente temos o Blue Whale no top. É realmente impossível manter esse animal fora desse lugar. Esse animal tem sido, ainda é e espero sempre ser o maior animal do mundo. Quer dizer, eu não gostaria de ver nenhum animal maior do que esse, mas seria muito interessante. O Blue Whale pode ter um peso de 180 tons e um tamanho de cerca de 30 metros longa. Mas isso existe hoje! Existem poucas! E está em vias de extinção acredito eu! O tamanho da Lening Tower de Pisa, que já é um trabalho monumental de arquitetura. Eu adorava ter a oportunidade de ver um bicho destes, mas era mais fixe se fosse da terra. E olha ali longe! Agora está de ver que naquele lado é um bocado fulido, não é? Eu quero dizer, você acha que os elefantes são grandes? Bem, as tongues das Blue Whale alone são tão pesadas como um elefante. Também os carros de estas grandes mamães podem ser tão pesadas como um carro. E você pensava que era uma grande quantidade que eles fariam de grandes animais, mas o seu uso principal é um pequeno plankton e um pequeno frio chamado Krill. Eles são decente jogadores, movendo a 30 km por hora, e com esse tamanho impressionante eu estou surpreso que eles podem moverem tão rápido. E, por causa que você tenha esquecido, ou talvez você ainda não conhece, os baleias não são peixes. Eles são mamães. Como os baleias, os baleias e outros animais que você vê ao redor, e como esses animais, os baleias também precisam de seu melco. Eles podem beber até 600 litros de melco cada dia, ganhando cerca de 90% de... Cansar, claro que a gente sabe que as baleias são mamíferas, não é? Mas pensem que a baleia mãe tem de dar de mamar. É uma cena buada crazy. Foda-se, não é? 600 litros por dia! Foda-se! Esses dados assim metidos desta maneira é estranho. Mas faz sentido. O número de baleias são diminuídos por causa da doença dos baleias, então esperamos que isso tenha mudado no futuro, porque essas são criaturas tão bonitas. E, honestamente, eu não acho que queremos ver outro animal nesta list de extintos. Mesmo quando o seu tamanho é tão grande, que isso pode enviar calma na minha espina. O que você acha desses animais? Você gostaria de ver... Mano! Sim senhor, mano! Os animais! Não é? Maiores! Que alguma vez isso viram. Espero que tenham gostado! Vamos lá! Yo Miguel, cuzar-se Eu estou aqui no respiração de tudo. Agora o meu próprio corpo da história é isso que vai ser плоği uma pista. Agora que você gostaria de ouvir de tudo o seuермzzor para o seu corpo. Sim museu! Eu estou aqui eu atento nessa Valve, dale ver? Se fechará...